Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão, manos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês, em relação à tradução do Red Dead Redemption, eu fiz uma live ontem falando pra vocês, né, que estava sendo feita aí pelo Godoy, né, que eu vou deixar o canal do Godoy aí na descrição ou em um comentário fixado pra vocês ir lá conferir, né, e apoiar também o projeto, né, que ele tá fazendo com outros tradutores também, pra levar pra gente aqui, né, um jogo que praticamente tá o quê? Há 12 anos aí, não tem uma tradução em português BR ainda, então a gente fez aquela live, eu mandei vocês lá pro canal dele e ele entrou em contato comigo e mandou, né, uma prévia antecipada pra gente conferir aqui como é que estão a questão aqui da tradução em si, tá? Porque foi quebrado aí os limites de carácter e os acentos, né, então já é possível também colocar nas cutscenes essa tradução, então acho que vai tá sensacional, vamos conferir um pouquinho aqui dessa tradução então, beleza pura? Bom, aqui no menu, por exemplo, né, a gente já tem aqui, né, o pressione iniciar, né, vamos entrar aqui no game pra gente conferir, não tá traduzido tudo ainda, obviamente, né, se eu não me engano ele traduziu 8 missões e tem muitas linhas de código, né, de texto, né, pra traduzir aqui, então é um jogo bem extenso, é uma coisa que vai demorar bastante, né, mas acredito que eles estão empenhados aí e acredito que também não vai demorar tanto tempo assim, né, pra eles lançarem, vai depender de como for aí o progresso, né, single player, né, algumas coisas não tão traduzidas ainda, mas vamos ver aqui as cutscenes e também questão do jogo em si, né. Bom, estamos aqui já no game, rapaz, ó, vá para a taberna, olha só que maravilha, hein, ali já tá os comandos também, mova para andar, né, já está travando, galera, que eu tô gravando no mesmo PC, tá, não tô utilizando placa de captura, não, acho que vai dar conta, né, tô usando resolução 4 HD aqui, e vamos conferir, olha só que da hora, mano, jogar no PC, resolução alta com tradução em português é sensacional, tá. Pelo que eu sei, né, se eu estiver enganado ele me corrija também, se ele estiver vendo esse vídeo, depois que ele fizer a tradução, né, pro Xbox 360, né, ele vai lançar também pra Playstation 3 em breve, tá. Vamos partir aqui pro Saloon, Saloon, pra conferir a cutscenezera. Tá sentindo tudo certinho, mano, da hora, né. Deixa eu abaixar um pouquinho mais o som do jogo, acho que tá um pouquinho alto aqui. Legal demais, cara, quem aí vai jogar Red Dead Redemption de novo, quando tiver tudo traduzido em português, hein. Sensacional, né, sensacional, trabalho absurdo mesmo, rapaziada. Trabalho absurdo demais a conta. Ó, a gente tem também aqui os menus, né, questão de armas, não sei se tá tudo traduzido na questão dos menus, acho que ainda não, né, roupas também, diário, opções, estatísticas, umas coisas ainda não, né, mas tá, tá, tá show de bola, cara. Isso aqui, pra 12 anos ninguém ter feito e os caras pegaram uma bucha dessa, né, a gente fala uma bucha porque é um negócio bem difícil, né. Então é uma responsa bem grande, né, tomara que dê tudo certo aí o projeto em caminho 100%. Parece que essa versão que ele me passou, né, em antecipado, é a versão prévia mais o jogo, né, não é aquela versão GOT Edition, né, eu acho que é a normal. Porque eu vi o menu que tava diferente também, né, não sei se foi modificado por ele, mas eu acho que a versão normal não é aquela Game of the Year Edition, né. O fôlego do seu cavalo. É que tem um petzinho no zinho e é que você tira o... a estamina do cavalo, você roda com ele infinitamente. E o zinho também, né, rapaziada, é uma chance aí pra você que não jogou o primeiro jogo, não teve console, né, uma placa de vídeo mediana ali, um processador legalzinho, você consegue rodar ele até mesmo em resolução nativa aos seus 30 FPS praticamente aí, tá. O mapa tem energia, né, também, deixa eu ver. Ah, até o mapa, cara, aqui, ó. Rio Perigoso, Perdido, Dez Coroas, legal, né, cara. Interessante, né. Sensacional, né. Tem as texturas do mapa aqui em si, né, estão traduzidas também, olha só que maravilha, rapaziada. Sensacional, mano. Gostei, gostei. Lembrando a vocês também, tá, pra quem nunca utilizou aqui o Zinnia, tô utilizando a Build Canary, que é uma das melhores pra rodar, né, que tem mais desempenho. E tem vídeo tutorial no canal ensinando do zero também, tá. Dá uma olhadinha aí. É, primeira cutscene aqui, tem algumas cutscenes que não tá traduzida pelo visto aqui, tá. Isso vai ser corrigido, obviamente, tá. Isso é só uma prévia, é o começo de projeto, então, né. Acalmem-se, acalmem-se, rapaziada. O importante é que, né, um dia vai sair aqui e rodaremos em português Brasil aí da melhor maneira possível. Aí a Rockstar não precisa mais lançar o remake, o remaster, sei lá. É, eu acho que essa cutscene final aqui do primeiro capítulo, eu acho que não tá toda traduzida. Vamos ver a próxima cabona aqui, vamos ver. Novos amigos, velhos problemas, até os loadings aqui, ó. Até os loadingsinho. Parece que ele mandou no e-mail que essa primeira não tava do ok. Aí aqui já começa a ficar com as cutscenes também traduzidas. Eu não sei a palavra polícia para ela. Eu sei. Estúpido é a palavra que nós usamos aqui. O que você estava fazendo? Eu estava... Eu estava fazendo algo estúpido. É, rapaz, é coisa que tá boa demais, hein. Junte-se a Bonnie. Quando está no seu mapa, cara, isso é muito legal, cara, de ver, né, sempre traduções em PT-BR de empresas que não deixaram seus jogos traduzidos por padrão, né. E a comunidade que tem que dar os seus pulos e se virar, eu acho bem legal o trabalho desse povo aí, viu. Desse pessoal tá de parabéns ao Godoy, ó. Parabéns aí, cara. Traduçãozinha tá show de bola aqui. E a equipe também, né. Vamos ver aí no decorrer. Parece que ele vai liberar também publicamente depois essa build, né, com a tradução pro pessoal poder jogar e experimentar por conta própria, né. Então, cara, agradeço aí por ter mandado antecipadamente pra nós testar aqui. Achei sensacional. Tomara que o trabalho de vocês dê certo. O canal do Godoy tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Dá um apoio pro pessoal lá, que os caras é brabo demais. Beleza pura? Então é isso, galerinha, ó. Se gostou do vídeo, não esquece aquele likezão firmeza pra ajudar na divulgação. É de graça, tá? E ajuda bastante mesmo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente pra eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se também você quiser se tornar um apoiador, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Fico por aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e até mais. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau.